Xô, Xô, cada macaco no seu galho Xô, Xô, eu não me canso de falar Xô, Xô, mas o meu galho na Bahia Xô, Xô, o seu reino do lugar Xô, Xô, cada macaco no seu galho Xô, Xô, eu não me canso de falar Xô, Xô, as negonas mais lindas da Bahia Xô, Xô, o seu reino do lugar Não se aborreça, não se solta a cabeça Você vê, não se adianta, sabe aqui não vai falar Esse negócio também tenta se vender Já enche sua mamadeira, mamãe, outro lugar Não se aborreça, não se solta a cabeça Coisa linda Não se aborreça, não se aborreça, não se aborreça Um beijo, um beijo, um beijo do tio Quebra, 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 quebra Cada macaco no seu galho Xô, 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 o meu galho na Bahia Xô, Xô, o seu reino do lugar Xô, Xô, cada macaco no seu galho Xô, Xô, eu não me canso de falar Xô, Xô, o meu galho na Bahia Xô, Xô, o seu reino do lugar Não se aborreça, não se solta a cabeça Você vê, não se adianta, sabe aqui não vai falar Esse negócio também tenta se vender Já enche sua mamadeira, mamãe, outro lugar Não se aborreça, não se aborreça, não se solta a cabeça Xô, Xô, o meu galho na Bahia Xô, Xô, o seu reino do lugar Xô, Xô, cada macaco no seu galho Xô, Xô, eu não me canso de falar Xô, Xô, o meu galho na Bahia Xô, 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 Xô na Viola Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Chosma, você vai em outro lugar Chosma, cada macaco do seu gado Chosma, eu não me canso de falar Chosma, o meu gado é da Bahia Chosma, você vai em outro lugar Não se aburreça, no seu da cabeça Quando você vem, não sei o que eu disse Ah, daqui não vai falar Esse negócio da manpeta, chelevei Já enche sua mamadeira, vai mamar em outro lugar Não se aburreça, no seu da cabeça Quando você vem, não sei de onde Pega de não, não vai falar Cadê meu perfume, cadê meu perfume, hein mamãe Quebra, samba, queca, queca Meu perfume, cobre ela, mentira Chosua, é na Bahia Chosua, o céu vem em outro lugar Chosua, cata macaco no seu galho Chosua, eu não me canso de falar Chosua, mas o meu galho é na Bahia Chosua, chora viola Chosua, chora, queca Vamos cantar E ó, neguinho, abençambar Hoje eu vou quebrar Gleito Alô, Gleito E hoje eu quero é quebrar Quero quebrar, quebrar A casa da criança com câncer Quebra, 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 quebra Mamãe Tchau, tchau, tchau Vamos cantar Vs, vai, cump nothing Não mexe não, Mariazinha Não mexe não, que dó demais Não mexe não, Mariazinha Não mexe não, que dó demais Não mexe não, Mariazinha Não mexe não, que dó demais Não mexe não, Mariazinha Não mexe não, Paulinho do Ré Vamos botar a mãozinha quanto tempo, meu irmão Dá um fogo, é Paulinho do Ré É de Paulinho, papá de Belém E o pagode está gostoso demais O pagode é ele, é o tchan do Brasil Todo mundo bando, é o tchan do Brasil O pagode é ele, é o tchan do Brasil Todo mundo samba, é o tchan do Brasil Não mexe não, Mariazinha Mexe ordinário, não mexe até o chão Não mexe não, Mariazinha Não mexe não, que dói demais Bota a mãozinha quanto tempo, meu irmão Dá dois pulinhos pra frente e pra trás Alô, galera do beco! O pagode está gostoso demais Liberdade! É o tchan do Brasil É o tchan do Brasil O pagode é ele, é o tchan do Brasil Deixa a gente vamba, é o tchan do Brasil O pagode é ele, é o tchan do Brasil Deixa a gente vamba, é o tchan do Brasil 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 Joga a mãozinha pra cima Agora bate na palma Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Surra, porra Esse é o swing do tchan do Brasil Brá, 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 brá É o beco aqui, é o beco O beco do amor Cadê a galera do meu beco? Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha Joga a mãozinha, joga a mãozinha Joga a mãozinha, joga a mãozinha Botou, gostou Botou, gostou E aí? Boca de botou Botou, gostou Botou, gostou Boca de botou E aí? E aí? Fabete é? Brá Você é bravo Cacai Cacai as amigas E você quer barrote O barrote é seu E você quer barrote Você quer barrote Ele gosta, ele gosta Se o padre quer barrote Eu gosto não O barrote é seu O barrote é seu Chega pra cá Abra a rodinha Aí eu vou, aí eu vou Deu a empinadinha Ui! Ui! Deixe o barrote Oi gente! Fim! Chega pra cá Um beijo, felicidade Abra a rodinha Obrigado pelo carinho Obrigado gente Deu a empinadinha Deixe o barrote Tudo bom, tudo bom Rote, rote Churra de barrote Rote, rote Churra de barrote Eu disse Rote, rote Churra de barrote Rote Esse é o swing do Rote Churra de barrote Churra de barrote E você quer barrote O barrote é seu Essa é minha família baiana Que eu gosto de ver, meu irmão O barrote E você quer barrote E você quer barrote E aí? O barrote é seu E você quer barrote Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Opa! Abra a... Ui! Queba a empinadinha Você dá demais Você dá demais Chega pra cá Abra a rodinha Que é isso? Que é isso, mulher? Queba a empinadinha Queba a empinadinha A empinadinha Chega lá O radiba Alô, baiana Rote, rote A banhão começa a cara, Zé O abarai Rote, rote Valdo Carvalho O radiba Chama a viola Hoje eu só vou cantar as antigas Hoje é só da raiz Só raiz Só raiz Eu tô de olho na morena Gosto de lana também Mas eu conheço uma pequena Dessas que vai hoje bem Pode me chamar de... Mas tô louco pra casar Vamos embora, botão! Vamos embora, botão! E essa gata de bola Eu vou pedir que ela se navegar Eu quero a minha família amanhã na cana Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me nada Me dá, me dá, me dá, me nada A voz do povo e a voz de Deus Me manda, ninguém derruba Quebra, Vanderlino! Me dá um beijo bem gostoso Para eu nunca esquecer Mas tem que ser bem saboroso Estou todinho por você Seu batom é de cereja Produzido em Paris Essa gata me derbola Felicidade a te ver Avisa-me Avisa-me Me chama de vizinho E aí? Ah, me dá o seu carinho Me chama de vizinho Eu tô querendo te cantar Ticatá, ticatá, ticatá Pará, pará Ticatá, ticatá Pará, pará Ticatá, ticatá Pará, pará É por aí, é por aí, é por aí Pará, pará Eu tô de olho na morena Eu tô sentindo Você gosta de loura, né? E aí, elebona A dessas tuas eu não tenho Que pode me chamar de louco Mas tô louco pra casar Se essa canta me derbola Eu vou pedir pra ela me dar Me dá, me dá Eu quero ouvir minha família Baída cantando Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Meu irmão Miminho Meu irmão Miminho Meu irmão Miminho Meu irmão Miminho Ah, me dá do seu carinho Me dá do seu carinho Meu irmão Miminho Me chama de vizinho E você aqui dá porrada aqui Você aqui dá porrada aqui Quebra, quebra, vai, quebra, vai Quebra, 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 quebra Quebra, mamãe, quebra, mamãe Vou me dar um beijo bem gostoso Um barro me cair sem ser Vai ter que ser bem saboroso O mano se fio do jegue Seu batom é de cereja Produzido em Paris A sua roupa é de escola Me chatei que beijei a minha Me chatei que beijei a minha E aí minha família baiana Me dá o seu carinho Essa parte aqui é boa Essa energia aqui é gostosa, meu irmão Casa de Itália, tudo começou aí Ah, me dá o seu carinho Vai de benzinho Eu tô querendo te cantar Eu tô te cantando O que é que é isso? Cadê você, cachorrão? Cadê você, cachorrão? Tá de folga, tá de folga Fica aí, Henrique Fique da segurança, hein Parceiro, hein E aí, gostosa? Esse samba é tão gostoso Beijão, beijão Comade não pode badiar Pois cumpade te prendeu Disse que se sair vai um beijo, minha preta A comadre está cansada Disse que é só da sala pra cozinhar Ela vem ouvir de perto Somos nós, somos nós, somos nós A comadre está na roda Somando que nem mulher de bamba Mostra que ninguém resiste O swing do junkie é bacana Olha a vadeia, comadre, vadeia Quebra a mãe Vadeia, vadeia Olha a vadeia, comadre, vadeia Vadeia, vadeia Olha a vadeia, quebra a gostosa Vadeia, vadeia Esse é o swing do junkie Vadeia, vadeia Esse junkie é tão gostoso Olha a comadre, não pode badiar Pois cumpade te prendeu Disse que se sair vai apanhar A comadre está cansada Vade as queixas Complicação da sala pra cozinhar Ela vem ouvir de perto O que só de longe ela ouvia A comadre está na roda Somando que nem mulher de bamba Mostra que ninguém resiste O swing do junkie é bacana Olha a vadeia, quebra, quebra e samba Vadeia, vadeia Olha a vadeia, comadre, vadeia Vadeia, vadeia Olha a vadeia, comadre, vadeia Alô, meu povo Vadeia, vadeia Minha família baiana Vadeia, vadeia Esse samba tão gostoso Olha a comadre, não pode badiar Pois cumpade te prendeu Disse que se sair vai apanhar A comadre está cansada De brincar só da sala pra cozinhar Ela vem ouvir de perto O que só de longe ela ouvia A comadre está na roda Somando que nem mulher de bamba Mostra que ninguém resiste O swing do junkie é bacana Olha a vadeia, comadre, minha tia Vadeia, vadeia Olha a vadeia, comadre, vadeia Vadeia, vadeia Olha a vadeia, comadre, vadeia Vadeia, vadeia A minha neguinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha, vem comigo sem negar Samba gostoso, samba dura, gera samba Se você gostar de samba, tá na rota pra sambar Cirandinha, ô ciranda, você não se cansa de samba Amanhã eu vou pegar a cota cedo Vocês tão no clube acerto, fica aí, fica aí Cirandinha, ô ciranda, você não se cansa de samba Alô, Charlie Brown! Eu vou pegar a cota cedo, seu dinheiro E vai, desce, 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 tomando E vai descendo, se faz, e vai, fa, 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 e vai descendo E aí meu compadre, vai subindo, vai subindo Eu estava, estava subindo a madeira Todo mundo apareceu Veio a morena parceira E Deus é... Ui mamãe! Estava subindo a madeira Todo mundo apareceu Todo mundo apareceu E veio a morena parceira E Deus é medo, você deu Tô brigando, lando Esperando, lando Querida, lando Te alocando, lando Esperando, lando Esperando, lando Tá de choque Tá de meia calça, meia calça, meia calça Ai, 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 ai Que ordem nada Liberdade, liberdade, liberdade Quero ouvir minha família baiana cantando Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu botei o meu galo na rinha Samba galo Samba galinha Samba galo Bebeto Samba galinha Meu parceiro Bebeto Samba galinha Longas data, meu irmão, longas data Samba galinha Se o samba esfriou Eu vou me esquentar Ui, mamãe Bebeto, Bebeto Diga, meu irmão Eu vou esquentar Então pega essa menina e bota pra lá Valeu, Bebeto Eu quero ver Eu quero ver samba Eu quero ver Eu quero ver samba Eu quero ver Bota o dedinho pra cima agora E é assim, é assim, é assim Eu quero de coisa gostosa É galinha e no lindo cobra O medo de gavião E é assim, é assim, é assim Eu quero ver Eu quero ver Rota o avião É galinha e no lindo cobra O medo de gavião Geração Geração Tem feijão aí? Mas eu não posso comer molho Você machuca o cara do dentro Tchim, 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 tom, tom Juventil? O samba Geração Geração O samba Geração O samba Quebra, mamãe Samba, quebra mamãe Que gera, xingueira é essa Swing, vambora, vambora, vambora Samba, mamãe, quebra mamãe Quebra, meu pai Tá gostoso o negócio Fala, Raquel Esse é o molho do Tiama É o swing do Gera, meu irmão Tudo começou aqui, meu pai Eu também quero Eu também quero Eu quero, eu quero Morena linda Aê Morena linda Aê Moça Donzema Aê Alô, Germain Morena linda Pela voz, pela voz Aê Moça Donzema A vem gera samba que eu adoro Por favor abra a janela A vem gera samba que eu adoro Por favor abra a janela E eu quero saber E eu quero saber O tamanho do bumbum dela Fabete O tamanho do bumbum dela Quebra, minha Bumbum dela Bota a mão no bumbum dela Vou tirar a mão do bumbum dela E o gancho mexe o bumbum dela Quebra e quebra o bumbum dela Vou treme e treme o bumbum dela Vou tirar a mão do bumbum dela Vou tirar a mão do bumbum dela Tchê, 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 tchê Quem tem aliança no dedo Cuidado pra não esquecer Não fique no esticadarra Pois não fica bem pra você Agora olhe pros meus lados E veja se dá pra rolar Mas só está liberado Quando a luz se apaga Então apague a luz aí Vamos embora, gente! Apague a luz aí Tá gostoso o negócio, hein? Tá gostoso, tá gostoso Apague a luz aí Tira a mão daí Ai, ai Olha, cuidado com o negão Ai, ai Olha, cuidado com a brancona também Ai, ai Ela é danada também, compadre Ai, ai Fudido Acenda a luz aí Acenda a ordinaria Acenda a luz aí Pode se beijar Ai, ai Que olho bonito é esse, negona? Ai, ai Me dê esse olho pra mim, negona Me dê Ordinaria Ai, ai E pisca a luz aí 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 Pode se beijar Ai, ai Olha, se liga no dedão Ai, ai Eita, coisa gostosa Ai, ai Hoje é só as antigas Só as antigas Ai, ai Chora, cavalo! Ai, ai Chicotinho queimado Vale doce cruzado Quem olha Daí, leva a chico Chicotinho queimado Vale doce cruzado E leva a chicotada Doce cruzado Vale doce cruzado Valeu, parceiro Achei, meu irmão Minha vez O chicotinho queimado Vale doce cruzado Quem olha Daí, leva a chicotada Doce cruzado E leva a chicotada Cacá, cadeirudo Joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo Cacá, mão na citoria Agora todo mundo Vai dar uma rodadinha Cacá, cadeirudo Joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo Cacá, mão na citoria Agora todo mundo Vai dar uma rodadinha E lá na rua Todo mundo quer aprender Hoje é água dura Não tem hora de acabar É E só o meu preto O ritmo novo Que a galera vai tirar E lá na rua Todo mundo quer saber A nossa facia Nós posso a desfazer E só não dança E só não dança Que não quer cima Joga essa mãozinha pra cima Joga essa mãozinha Vambora O Cacá Vá, chocou Vá, vá Joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo E Cacá, mão na citoria Agora todo mundo Vai dar uma rodadinha E lá na rua E lá na rua Todo mundo quer aprender A dança é bacia Não quer se balançar Vítimo novo Que a galera vai virar Cacá 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 Joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo E Cacá Mão na citoria Agora todo mundo Tá legal, tá legal Pagode total Quinta de carnaval Joga Pode sambar com seu cabelo no olho Não encoste junto a ela Que ela tem piolho E pode sambar com seu cabelo no olho Não encoste junto a ela Que ela tem piolho Ti, ti, ti Pé por pé Samba no pé Gêmeo Minha família, minha família Pagode Eu te amo E aí, culpado Eu creio passarinho Mas tem o que eu gosto mais É o atalto e o arrolinha Que não para de cantar Quanto tempo, quanto tempo Eu sei de casar Ela paga sua cabecinha Sacode toda sua zinha Para me prestigiar Minha mulher Não gosta de passarinho É assar o meu bichinho Que eu amo Dante do carinho Ela não vai Por me arrolar na sopa Ela não vai Por me arrolar na sopa Ela não vai Por me arrolar na sopa Porque meu bichinho é uma coisa louca Ela não vai Por me arrolar na sopa Ela não vai Porque meu bichinho é uma coisa louca Tá comendo água, tá comendo água? Eu tô comendo água Eu tô comendo água devagar Sim! Donzelo, ele, diga lá! Isso! Donzelo, ele, ela nunca namorou Ele nunca namorou Ela nunca namorou Ela nunca namorou Ele nunca namorou A capimquinha, a capimquinha, a capimquinha, a capimquinha, a capimquinha quer andar A capimquinha quando está sem mole, ela pega no foguete pra putança que lhe dá A capimquinha, a capimquinha, a capimquinha, a capimquinha, a capimquinha, a capimquinha quer andar A capimquinha quando está sem mole Agora espera a minha galera cantando, vem a minha galera cantando E vem a me gritar E quando eu crescer Ser um negro lindo Está amando em Negona Está gozando em Negona Está gozando em Negona Do geração em Negona Quebra a vana E vem a menina Fazer Todo paraíso já vai E quando eu crescer Ser um negro lindo Está amando em Negona Está gozando em Negona Está gozando em Negona Do geração em Negona Esse samba é bom Todo mundo de verdinho Verdinho transparente Isso aí é bonito Eu posso ir em Negona Quebra amigão Quebra mamãe Samba 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 E aí minha família baiana Eu sou banda voou e não quero compromisso Sou banda voou e não quero compromisso Eu sou banda voou e não quero compromisso Se eu tô comendo água Se você quer minha amizade Se você quer minha amizade Vale para a gente Fale mais não pega e não pega e me deixa eu Se você quer minha amizade Várias queixas, várias queixas, viu Fale, mas não pegue, me deixe a vontade Fale, mas não pegue, me deixe a vontade Colaba, colé, colé, colaba E diga aí para Angolé Colaba, colé, colé, colaba E diga aí para Angolé Colaba, colaba Colaba, colaba Você estica o braço e com o outro também Passando a mão na cabecinha Você estica o braço e com o outro também Passando a mão na cabecinha Eu vendi duas moreninhas Eu quero só pra mim, minha família Esse swing temperado Que é legal demais Vai revestindo a cinturinha Olo de gato, olo de gato E samba, ia, ia E na subida da ladeira Olha as sapatonas aí Esse swing temperado Eu tô com o peco pra te dar No tabuleiro tem nenê No seu réboa, minha tia Agora não esqueça De me ensinar a dança Obrigado, obrigado Agora não esqueça De me ensinar a dança Olha essa baleia, baleia Você estica o braço e com o outro também Passando a mão na cabecinha Você estica o braço e com o outro também Passando a mão na cabecinha Que coisa gostosa Eu vendi duas moreninhas Eu quero só pra mim, minha família Esse swing temperado Que é legal demais Meu irmão Tá revestindo a cinturinha Eu quero vencer É do Garcia, do Garcia É do Garcia, é E samba, ia, ia A moçada do Garcia, jamaica É do Garcia, é Você estica o índio de rua Eu tô com o peco pra te dar No tabuleiro tem nenê É do que quero ver Minhas meninas de cachoeira E me ensinar a dança Agora não esqueça De me ensinar a dança Simbora! Você estica o braço e com o outro também Passando a mão na cabecinha Assima meu bem Passando a mão na cabeça Olha você estica o braço e com o outro também Passando a mão na cabeça Assima meu bem Olha você estica o braço Suíra, meu pai, tá gostoso Todo mundo sambar Cabelinho, cabelinho Cabelinho, cabelinho, cabelinho Memeu, um abraço pra minha galera do Alodú O mestre dos mestres Um abraço, mestre Memeu Tamo junto, meu pai O Alodú vai fazer com a gente lá, hein? Nosso ensaio Valeu, Memeu Olha a galera do Alodú aí, meu pai Cabelinho, cabelinho Ai, cabelinho, cabelinho, cabelinho Ai, ai, cabelinho, cabelinho, cabelinho Ai, cabelinho, cabelinho, cabelinho Ele é um cara legal, mas tem que saber sapar Não anda aí, galera, nem quer se balançar Não usa o uniforme, não gosta de sapar Ele é um cara legal, mas tem que saber sapar Não anda aí, galera, nem quer se balançar Não usa o uniforme, não gosta de sapar Cabelinho, cabelinho Ai, cabelinho, cabelinho, cabelinho Ai, ai, cabelinho, cabelinho Ai, cabelinho, cabelinho Que swing gostoso é esse, meu irmão? Que swing é esse, meu pai? E a padeira da beijã? Eita, chora com trabalho Música Samba, danada Esse é o swing do seu Pagode em total Vamos junto Quebra Morena temperou Banho de cheiro temperou No gera samba Temperou Machucador Machucador Morena Banho de cheiro Banho de cheiro Eita, chora com trabalho Não vai dar pra você Não vai você Não vai você Quando ela passa, passa Fazendo pirraça Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto assim Vem, morena, menta seu calor Eu gosto assim Quando ela passa, passa Tá bonito É por aí É por aí Uh, e faça É a boquinha, a boquinha, a boquinha E esse é o swing Que maneiro Morena, você temperou E já é verão aqui na Bahia Conheço pela sua cor E esse é o Bianegona Um beijo, meu frio Conheço pela sua cor Ô, cu te abençoe Ô, cu te abençoe Axé, minha irmã Tamo junto Quebra Temperou Morena temperou Banho de cheiro Temperou No geração Temperou Machucador Do machucador Morena Temperou Banho de cheiro Temperou No geração Temperou Donatilu Minha mulher Donatilu Minha mulher Não me choque pra cá não Já deixei Já deixei Marinês Com ela Não estou Mais não Ai, eu vim de lá Ai, eu vim agora Da casa dela Ai, eu vim agora da casa dela Quebra, samba, quebra, samba, quebra Todo mundo quebrando, pode quebrar Todo mundo samba Várias peças, várias peças E as negronas? Cadê o grito das negronas? Pode ser Aê, vai lá, morena linda Aê, morena bela Muito tempo, muito tempo Aê, muito tempo, você é berbão, você é berbão Tamo junto, viu? Tamo junto, viu? Você é meu, você é meu Morena bela E lá vem gera samba que eu adoro O favor abra Lá vem o tchau, 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 tchau O favor abra a samba Sim, eu quero saber O tamanho do bumbum dela Alô, galera do beco O tamanho do bumbum dela Tamo junto Olha que lindo o bumbum dela E foca lixo o bumbum E dela E teme, teme o bumbum E dela E tira a mão do bumbum E dela E teme, teme, teme o bumbum E dela E dela Sebra Tempero Morena Tempero Banho de cheiro Tempero No gera samba Tempero Machucado do machucado Morena Tempero Banho de cheiro Do gera samba Machucado do machucado Sabordinário Soca a mãozinha pra cima Agora bate na pomada Mão vai na pomada Mão vai na pomada Essa é minha família baiana Cadê o vinho dessas mulheres? Cadê o vinho dos homens? Tá bonito o negócio hoje, compadre Hoje é só a santiga, só a santiga Chora, Carvalho Chicotinho queimado Vale doce cruzado Quem olha Daí leva a chico Chicotinho queimado Vale doce cruzado E leva a chico Um abraço Um abraço Papai Lomanto Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá na França? Manda um abraço Valeu parceira Achei meu irmão Minha bem O chicotinho queimado Vale doce cruzado Quem olha Daí leva a chico Chora, Carvalho E doce cruzado E leva a chico E é camisinha E ferro na boneca É camisinha E é 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 ferro na boneca É camisinha Cacá, caberudo E joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo Cacá, mão na citorinha Agora todo mundo Vai dar uma rodadinha Cacá, caberudo E joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo Cacá, mão na citorinha Agora todo mundo Vai dar uma rodadinha E lá na rua Todo mundo quer aprender Hoje é água dura Não tem hora de acabar É E só o seu preto O ritmo novo Que a galera vai virar E lá na rua Todo mundo quer saber A dança é forçada O esposa de fazer E só não dança Quem não quer se... Joga essa mãozinha pra cima Joga essa mãozinha Vambora Cacá, vó Joga a mão pra cima Bate palma, tá bonito Cacá, mão na citorinha Agora todo mundo Vai dar uma rodadinha Cacá, caberudo E joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo Cacá, mão na citorinha Agora todo mundo Vai dar uma rodadinha E lá na rua E lá na rua Todo mundo quer aprender A dança é forçada É gostosa de fazer E só não dança Quem não quer se balançar E te mudou Que a galera vai virar E te mudou Que a galera vai virar Aí é Aí é do tempo Que o clube vermelho Balançava E só não dança Quem não quer se balançar E te mudou Que a galera vai virar Cacá, caberudo Joga a mão pra cima Bate palma e dá um pulo E cacá, mão na citorinha Agora todo mundo Tá legal, tá legal Pagode total Quinta de carnaval Jovem Pode chamar com seu cabelo no olho Não encoste junto a ela Que ela tem piolho E pode chamar com seu cabelo no olho Não encoste junto a ela Que ela tem piolho Tchim, tchim, tchim Bé, a puré Então, samba no pé Gêmeo Minha família, minha família Bá, puré Eu te amo E aí, culpado Eu criei um pássaro Mas tem o que eu gosto mais É o atalto e o arrolia Que não para de cantar Quanto tempo, quanto tempo Eu chego em casa Eu chego em casa Ela pago sua cabecinha Sacode toda a sua zinha Para me prestigiar Minha mulher Não gosta de passarinho É assar o meu vizinho Que eu amo tanto e dou carinho Ela não vai Por me arrolar na sua parte Ela não vai Por me arrolar na sua parte Ela não vai Por me arrolar na sua parte Porque meu vizinho é uma coisa louca Eu tô comendo água, eu tô comendo água devagar Eu tô comendo água devagar, eu tô comendo água devagar Eu tô comendo água devagar Sim, então Zé Lueli, diga lá Isso, Zé Lueli Ela nunca namorou Ela é dozano Ela nunca namorou Ela é dozano Ele nunca namorou Ela é dozano A capinguinha, capinguinha, capinguinha Capinguinha, capinguinha, capinguinha quer andar A capinguinha quando está sem mole Ela peca no fogo e se bota o dança que lhe dá A capinguinha, 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 capinguinha quer andar A capinguinha quando está sem mole Agora espera a minha galera cantando E vem a menina E tá bonito E quando eu crescer, cedo negro lindo Está amando em Negona Está gozando em Negão Está gozando em Negão Está gozando em Negão No gera samba em Negona No gera samba em Negona No gera samba em Negona Quebra a vaga Ei Negona Ei Negona Esse samba é bom Ei Negona Todo mundo de verdinho De verdinho, né Verdinho transparente Isso aí é bonito Ei Negona Eu posso ir, irmão Quebra, amigão Quebra, mamãe Samba, samba, samba E aí, minha família baiana Vem samba Vem samba Vem samba Até o dia clarear Vem samba Vem samba Vem samba Até o dia clarear Olha que vem samba Vem samba Até o dia clarear Vem samba Aí, harmonia do samba Vem cá, menina Deixe de neguinho Vem samba E vem a ver chocolate No cavaquinho Quebra, mamãe Vem samba Vem samba Vem samba Até o dia clarear Vem samba Vem samba Até o dia clarear Vem cá, menina Deixe de quicão E vem a ver Seu teu cu na marcação Vem samba Vem samba Vem samba Até o dia clarear Vem samba Vem samba Vem samba Até o dia clarear Olha que vem samba Vem samba Vem samba Até o dia clarear Vem samba Vem samba até o dia clarear Vem cá, menina, vem cá, busnogado E venha ver se eu de onde eu tá no teclado Vem samba Samba até o dia clarear Não mexe, não, Maria, sim, amo Não mexe, não, que dói demais Não mexe, não, Maria, sim, amo Não mexe, não, que dói demais Bota a mãozinha na cabecinha Dá dois pulinhos pra frente e pra trás Segura o teu chava de pedra E o pagode está gostoso demais Que pagode é esse? É o tchau do Brasil É o tchau do Brasil Que pagode é esse? É o tchau do Brasil É gostoso demais É o tchau do Brasil No meu pagode todo mundo se agita No meu pagode todo mundo se agita Todo mundo se agita Coisa gostosa Desce, mamãe! É de descer, de descer, de descer É de descer, de descer que eu quero ver Opa! Ui! É de descer, de descer, de descer É de descer, de descer que eu quero ver Se for! Opa! Opa! É de descer! Opa! 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 Fábete boa gosta do samba Entra na roda e diz que é bamba Baiana boa Cadê a Fábete? Bota a Fábete aí Entra na roda e diz que é bamba E toca a viola que ela quer samba Ela gosta do samba e ela quer rebolar É baiana É baiana Baiana boa, de Itaparica, gosta de samba Toma banho na pica Baiana boa, de Itaparica Ela gosta de samba Toma banho, olha a toca viola que ela quer samba Ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca viola que ela quer samba Ê Baiana, Ê Baiana, Ê Baiana Ô Baianinha, Ê Baiana Segura a percussão, aê Quebra Bate na palma da mão, tchau, tchau, tchau Quem for Bahia dá um gritão, hein Olha Oi, oi Opa Quando você cavar, que chora aí, moleque Chora aí, cumpadre, chora aí, pai Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau